Música Galera, nós estamos vindo aqui visitar o Chiquitibá, que foi plantado há um ano e oito meses É junto com a parceria do São Encantado, aqui sempre pro lado com a gente Também com o apoio do Era 24 Horas aqui com o Fábio, com a parceria também do Prefeito Municipal Nós estamos vindo hoje fazer a troca de gradil, fazer a foda, fazer a adubação, o coroamento E venerar essa árvore tão majestosa que é o Chiquitibá, que é o símbolo da nossa broteira O Chiquitibá rosa e da família do Chiquitibá, que é a espécie mais rara Tênicópio e carambola Vamos ver o Chiquitibá Laranja e jacá Vamos ver o Chiquitibá Olha o mini banguzá Vamos ver o Chiquitibá E mamão cajaraná Vamos ver o Chiquitibá E colega o Capitibá Vamos ver o Chiquitibá Não deixaria de dizer um poema interessante que fala em 32 árvores em extinção na nossa flora Rapidinho que diz assim Se pouca boca está subindo na viola Chegou a hora do Pinheiro balançar Sentir o cheiro do mato da Imburana descansar, morrer de sono na sombra da barriguda Quero agradecer a todos que estão aqui, os pais, a Senique, a Zanrique, por esse velhinho, que ele teve essa parceria com a Escola São Encantados E também ao prefeito, né Também ao prefeito, né O vice-prefeito A professora A agricultura Binho Porcão O nosso amigo Binho Porcão Nosso irmão aqui, Maru, que deu a maior força pra gente Nosso amigo lá atrás que vai cavar o buraco É isso E todo mundo E o aluno fez um pedido Que esse Chiquitibá, ele seja presenado Porque é um símbolo da nossa cidade E nós precisamos Se preocupar com o meio ambiente Porque as futuras gerações Como que elas vão encontrar O nosso meio ambiente Se a gente não se preocupar por isso Então, assim, a gente se preocupa muito com o meio ambiente E obrigado, assim, pela parceria E aí